Oi pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aonde? Nós estamos aqui no MEC da nossa cidade e eu vim experimentar aqui pra vocês a novidade que está todo mundo postando aqui, que é uma tortinha de chocolate branco e preto. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, está ali comendo um lanche, qual que é o seu lanche filho, preferido? Esse lanche, esse lanche, come primeiro amor, o Henrique está comendo um tizubaga dele, é o normal, é queijo com hambúrguer, o Enzo ganhou também no McDonald's, que deliço dele, olha aqui ó, o que que é isso aqui mesmo, Enzo? Obaqué! Obaqué, é um fantasminha, e do Henrique é o... como é que é o nome desse aí, Kinopo? Kinopo Dão Mário? É do Mário, eu sei que é Dom Mário, né? Então, estou experimentando, esse aqui está escrito Sakako Chocopai Black, que é um triângulo, pelo menos que é um triângulo de chocolate, é uma torta de triângulo de chocolate preto, e esse é um chocolate, é torta triângulo de chocolate branco, o recheio, né? Vamos ver o sabor, vou experimentar e mostrar pra vocês, então vem comigo! Gente, vou experimentar esse aqui de chocolate preto, esse é do inverno, esse vem assim ó, gente, ele é escurinho, chocolate preto mesmo, e um triângulo, agora vamos experimentar, esse é o primeiro, é o, como é que fala, é o mais forte? Sim! Ah é? Vamos experimentar! É o primeiro? Karakimasu! Tá bom, mamãe? Hummm! Como assim? Como é? É de massa folhada, mas eu não sei, eu acho, eu não peguei o recheio, mas ó, está achando oleoso, bem oleoso, acho que foi frito isso aqui! Vamos ver o recheio, isso é bom! Você? Mamãe? Você, mamãe? Olha gente, o recheio, e o recheio é uma delícia! Nossa, assim, a massa folhada não é muito bom não, porque é oleoso, mas o recheio... Hummm! Eu gosto mesmo! Você vai experimentar? Hummm! O recheio é bom! O recheio é bom! O recheio é bom! O recheio é bom! Agora vamos experimentar esse aqui de chocolate branco, vamos ver se ele é oleoso também ou não o sabor. Pela cara E é oleoso também! Eu vou fazer rambucô Vamos fazer rambucô ele é bem oleoso também, olha aí o óleo, tá, agora eu prefiro de chocolate preto, porque esse chocolate branco eu acho que é muito doce e não sei, misturou com óleo assim, não fica legal, o chocolate preto ainda é o mais gostoso esse aqui é o mais gostoso do que o branco, mas eu não compraria de novo não é aprovado, mas eu não compraria de novo não, por causa da oleosidade então, tipo, dá pra comer, mas é muito oleoso, eu não compraria de novo não pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas eu não gostei muito desses desses aqui, de experimentando a tortinha aqui do Mac, se você gostou desse vídeo, dá um curte pra mim, se inscreva no meu canal e não, deixe de comentar e acompanhe a gente no Instagram também, que tá aqui na descrição do vídeo, um beijo, Deus abençoe e até a próxima mata né, bye bye